Sadi, durante esses 10 anos, muita coisa mudou. Eu mudei, tu mudou e tudo mudou, porque a gente fez mudar. Juntos, nós enfrentamos a distância e o tempo. Nós amadurecemos juntos, crescemos juntos. Eu tenho muito orgulho do nosso crescimento. Eu me sinto parte das tuas conquistas e tudo que eu consegui e melhorei foi por sua causa. Foi pelo seu apoio, pela sua compreensão. Obrigada por me dar coragem, por aguentar as minhas maluquices, por me fazer o melhor e me tornar uma pessoa melhor. Obrigada pelo nosso filho Arthur. Eu prometo a continuar a te apoiar sempre, ser a sua melhor amiga, ser a sua esposa, sua amante, sua sócia. Prometo te escutar mais. Prometo ter mais paciência. Prometo continuar sendo na sua vida algo que é indispensável, a sua paixão. Paixão da minha vida. Pátia. Há pouco mais de dez anos, iniciamos um passeio despretencioso, que não imaginávamos se transformar nessa linda jornada. Há dez anos, eu estava sem rumo e você me ajudou a construir o nosso norte. Nessa estrada já vivida, tivemos algum tempo ruim e também muito tempo bom. Mas o nosso sol, chamado Arthur, que ilumina até a pior das tempestades, nos completa e forma esse lindo tripé de emoção, razão e esperança, que chamamos de família a nossa família. Que a pússola da nossa vida aponte sempre o caminho do amor, da felicidade, da união, da compreensão. E se vierem tempestades, nós as venceremos, pois o nosso sol vai sempre brilhar mais forte. Que venham muitos mais dez anos como esse, e se isso for possível, melhores ainda. Te amo muito, muito demaisão, paixão e amor da minha vida. Música 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 Eu odeio você que brilha, que já tem brilho próprio, caralho, meu Deus! Eu odeio você! 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 Porque aquele momento que eventualmente era bom, se transforma numa necessidade. Ou numa vontade tão grande que nos deixa inquietos até que a gente possa encontrar a nossa querida ou nosso querido. Eu odeio você! 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 Olha, só posso dizer uma coisa, se beijem, podem se beijar! Eu odeio você! 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 Eu odeio você!